Saitama Semi Novos, aqui no primeiro piso do Shopping do Avião, hora do artilheiro. Fábio Júnior! Oi, Juliano, beleza? Bom demais, amigo. Beleza. Eu tô bem demais, diga. Exclusividade na nossa loja hoje, viu, Juliano? Qual vai ser? Não, porque eu fiquei arrepiado na hora que eu cheguei perto, cara. Que carro maravilhoso. Não tem no mercado, né? É muito difícil ter. Pessoal, Estrada Ultra 2024, carro capa de revista, sem retoque, nota máxima de aprovação lá do cautelar, com seus incríveis 700 quilômetros. Olha isso, Juliano. Já pago veículo de procedência, garantia de fábrica. E já vem com isso o filme, estribo lateral bem completo, pessoal. Consulte o nosso WhatsApp e não perca essa oportunidade. Essa é realmente uma oportunidade. Se você tá precisando de um carro desse, achou, pode parar de procurar. Agora, a gente vai de Fox Pepper. Quer aquele charmosinho, Fox? Sem dúvida. Fox Pepper com controle de tração, assistente partida em rampas. O carro mais completo da categoria, bancos em couro. Exclusividade da Saitama 2017. Esqueça esse preço de R$ 59,990 pra você que tá nos assistindo. Vai sair por R$ 57,990. Fábio Júnior 2, Juliano 0. E você, o Felizado, comemorando. Agora, vamos passar pra HR-V. Dá uma olhada nesse carro. HR-V 2016 versão EX. Disponível na cor branca. Não pode faltar também na nossa concessionária marca Honda, né? Não pode. Vem e aproveite essa condição. Carro que não fica no estoque. Pra encerrar, a gente vai de Tracker. Tracker nova. Das mais novas anunciadas hoje, pessoal. 2023 LT 1.0, com seus incríveis 23 mil quilômetros rodados. Só? Somente 23 mil km. De R$ 114,990. Pra você que tá nos assistindo, só pra TV do carro. Vai. R$ 110,990. Fábio Júnior 4, Juliano 0. E você, comemorando. Mas só vai comemorar de verdade se sair de sua casa agora e vir correndo aqui pro Shopping do Avião. Vem aí. Atacamargos 1295 falar com o geretão Fábio Júnior. Pensou em seminovos? Pensou em Saitama. Atendimento de primeira, tudo perto, venha ver. E o melhor pós-venda pra você.